bom dia galera tô aqui ó passando aqui não sei o que aconteceu esse coxa aqui não sei algum bicho aqui ó acontece a coral aqui ó deu pra ver que alguém matou ela aqui ó ó ela é uma coral verdadeira eu deparei passando aqui deparei porque identifica a coral verdadeira porque ela tá com eu vi que ela tava morta que tava cheio de de mosca e aqui tá o ferimento dela aqui ó ó e ela ainda acho que ela não tá ainda morta totalmente aí dá pra ver que é uma verdadeira porque na ó ó porque é verdadeira ó ela tá morta ó e a parte dela ó aqui embaixo ela é vermelha toda rodeada de vermelha deu certamente alguém matou ela ó ela é verdadeira uma coral verdadeira alguém machucou ela alguém passou aqui viu e isso foi ontem o que hoje ainda que ela tá mole né então é uma cobra é verdadeira é verdadeira ó ela foi matou pegada aí porque eu identifico que é verdadeira pelo sentido dela aqui ó ela sai toda a rodeada de vermelho entendeu ó e e aqui não é verdadeira essa parte de baixo ela é branca e ela é branca entendeu da volta dela então e aqui também ó no biquinho da da boca dela ver que essa parte aqui é branca ó essa parte aqui são branca geralmente quando ela que é branca mas eles também tem verdadeira com isso aqui preto mas a maioria das corais quando tem esse biquinho aqui na na pontinha na pontinha da boca ela é verdadeira tá é uma coral ó mas ela foi machucada eu acredito que hoje ela tá bem molinha se fosse ontem ela teria bicho teria comido ela acho que não demorou muito tem muito tempo que mataram ela aqui alguém tava aqui ó a área bem fechada aqui não sei se algum bicho bicho talvez não porque teria mas foi gente porque foi gente ó o dinheiro com alguma coisa trazer aqui por alguma coisa aqui na roça saco de feijão não sei o que foi que trouxeram aqui e acabei de me deparando com essa coral verdadeira aqui né porém tá morta seria um privilégio pra mim chegar aqui e ela tá viva eu ia fazer eu ia falar pra vocês que assim ó ela só vem morder a gente ela morre ela não pica né que nem em cascavel cascavel ela pica mas que morde porque morde porque ela passa a boca dela e ela demora mordendo para o veneno então assim 7 dá uma investida questão de 23 segundos ela não teve condições de envenenar eu mas tipo se ela tá aqui viva eu pego ela começa aqui ó machucada ó ela morderia porque ela tá ferida ó vai bater em dois lugares aqui também machucada cabecinha dela aqui ó mas é uma coral verdadeira uma belíssima coral mas mesmo assim eu peço a vocês que não mate não a natureza cada um um bicho desse tem seu seu como é que vou dizer pra vocês em sua função aqui na natureza deus na terra então assim ó essa aqui comem a outra coral que não é verdadeira outra coral falsa chamada como essa aqui é o sariguê se alimenta dela aqui o sariguê se alimenta dela é ela como em outro bicho então assim é um se alimentando o outro né a cadeia alimentar deles então é a gente não ficou para acabar com a natureza né então é tão triste né chega aqui sei que muita gente falar que é bem estalhado isso e aquilo mas não mate não porque a gente não entende que cada bicho tem seu seu propósito na natureza seu sua função fazer aqui na terra né é tanto que que deus fala em gênesis 6 6 que se arrepender de ter feito homem porque por causa disso mesmo acaba com a própria natureza que ele não deixou aqui pra gente entendeu então lamento muito tempo para fazer esse vídeo com a coral dessa no meu canal não tenho nenhum vídeo ainda com a coral verdadeira tenho com a falsa é então sinto muito né tá fazendo pela primeira vez aqui no meu canal com a coral verdadeira com a coral verdadeira essa é a diferença entendeu então eu fico triste né saber que estão fazendo isso com e ainda mais um lugar desse aqui cara que não tem necessidade de matar tá no habitat delas tá invadindo a privacidade deles ó aqui são delas aqui esse lugar cara não tem necessidade uma cobra aqui não vai morder nenhum animal não pelo amor de deus ele aqui só vai investir em você se você pegar nela ou apertar ela ou ela tiver ferida ou tiver algum parasita nela sugando o sangue dela jamais ela vai investir no animal desse aqui então isso é uma falta de sabedoria foto de pensar né mas é assim mesmo é é o instinto do homem é acabar com a natureza por isso quando passa aí 67 meses oito nove um ano dois sem chover aí sabe tá pedindo a deus mas sabe por e vai saber porque também deus não manda chuva para essas pessoas que têm roça né que faz o mal para a natureza né então é isso aí fico muito triste poder fazer esse vídeo aqui mas é uma coral verdadeira porém é isso aí vamos se inscrever no canal aí deixar seu like é de grande importância pra gente e assim que tivemos vídeo com conteúdos bem bem bacana o youtube vai estar mostrando pra vocês e agradeço a vocês aí e peço de novo pra vocês não mate não afasta do lugar se você acha que está fazendo um risco tá porque a natureza é assim mesmo a gente não ficou para a gente ficou para preservar então vamos preservar e ó é chato um lugar desse aqui ó né sem perigo de nada a gente tá entrando no ambiente deles e poder tá acabando com a própria natureza mas é isso aí obrigado aí se inscreva no canal deixe seu like que não estiver de melhor a gente vai estar mostrando pra vocês a nossa simplicidade aí valeu